Quantas vezes você já viu um objeto parecido com esse aqui, ó? Já parou pra ver o que ele é? Pra que ele funciona? E como utilizar? Fala, família! Luiz Zucco na área! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual que é a real funcionalidade de uma focinheira e como utilizar ela. Como fazer com que o seu cachorro goste cada dia a mais de poder colocar a focinheira e sair para um passeio muito mais tranquilo, muito mais equilibrado. Mas antes de tudo eu tenho que pedir pra vocês se inscrevam aqui no canal, acionem também o sininho de notificações e claro, acompanhem todas as redes sociais. É só você jogar lá Luiz Zucco e você me encontra, sem problema nenhum. Outro ponto importante também é que pessoal, a partir de agora se preparem que eu estou bolando um novo curso online pra vocês. E pra você já ficar ligado, acessa meu site que vocês já encontram todos os detalhes já lá na base de cursos, tanto os presenciais quanto os cursos online, vai ter sempre novidade por lá. E sem muito blá blá blá, vamos falar qual que é o sentido real da gente fazer os nossos cães gostarem cada vez mais da focinheira e treinar eles a usarem com muita tranquilidade. O que que ela transmite pra gente? Bom, joga logo de cara, logo de cara. O primeiro ponto é que a focinheira vai funcionar muito mais como efeito placebo pros donos, ou seja, deixar muito mais os donos tranquilos sabendo que o cachorro dele não vai poder efetivamente machucar um outro cão caso ele seja agressivo ou reativo. Você sabe que se você treinar o seu cachorro e colocar a focinheira ele já vai ficar muito mais de boa durante o passeio. Porque você, dono, vai estar muito mais de boa com o passeio. Já dei logo de cara a dica de ouro do vídeo de hoje. Um outro ponto também é que hoje a focinheira é de uso obrigatório pra algumas raças. Isso vai variar bastante de estado pra estado, país pra país e também raça pra raça. Mas você aí que tem cachorros que podem ser considerados considerados como perigosos para a sociedade é bom você ficar de olho aí se o seu cachorro precisa ou não usar a focinheira num passeio normal na sua cidade, no seu estado, no seu país. Tá certo? Então esse já é um segundo ponto também muito importante. E o terceiro ponto é a gente conseguir efetivamente treinar os nossos pets a gostarem de usar a focinheira. Porque nos dois primeiros casos ou o cachorro é agressivo ou reativo. ou ele é obrigado a utilizar. Pô, ter que usar por força, por ser obrigado ali, não é bacana. Então é muito mais legal ensinar o seu pet a gostar de usar aquela ferramenta. Aqui vai ser uma ferramenta muito útil também em vários outros aspectos. Tá certo? Então vou mostrar pra vocês agora rapidinho como é que a gente treina o cachorro a gostar da focinheira. E para que os nossos pets entendam e também fiquem muito mais tranquilos na hora de colocar e tirar e permanecer com a focinheira, é muito legal que a gente possa trabalhar alguns pontos. O primeiro dele é fazer com que o cachorro mesmo vista a focinheira por conta própria. Pode ser com a ajuda de um petisco, pode ser com a ajuda de um brinquedo, mas fazendo com que ele mesmo vista a própria focinheira e permanecer em um local. Para isso, é muito importante que ele já entenda o comando FICA e também que ele já fique muito mais tranquilo com objetos próximos ali da região do pescoço e da face, como a própria coleira, como a própria guia também. Depois desse ponto, que o nosso pet já está entendendo um pouco mais essa parte de colocar a focinheira por conta própria, é muito importante também que a gente comece a colocar o nome no comando, como por exemplo, o ENTRA, ou veste, ou até mesmo focinheira, fazendo com que toda vez que ele escuta esse som, ele já projete o focinho ali para dentro do objeto, para dentro da ferramenta e já fique muito mais tranquilo. Usando logo em cima também o comando FICA para que você possa ter tempo de conseguir colocar ali o clipe ou até mesmo acertar o cintozinho ali de regulagem do tamanho da cabeça e ele fique muito mais tranquilo como um todo. E depois disso, estimular com que os nossos pets fiquem tranquilos com já o uso dessa ferramenta e também podendo passear, se locomover pela casa, andar e fazer atividades normais que ele faria com ou sem a focinheira, permanecendo muito mais tranquilo. E aí pessoal, gostaram da dica? Muito simples, dá para colocar em prática ainda hoje na casa de vocês e ter o passeio de amanhã muito mais facilitado. Vamos lá, vamos aproveitar essa dicasinha, colocar em prática e deixar nossos pets mais educados como um todo. Muito obrigado pela presença de todos, não deixem de se inscrever aqui no canal, também me acompanhar em todas as redes sociais, manda aquele comentáriozinho para mim também se você ficou com alguma dúvida, quer complementar com alguma informação também e nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho